Consoante edital publicado em 13 de abril de 2021, vamos fazer a nossa audiência pública conjunta da Comissão de Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça, que foram convocados todos os deputados titulares e suplentes pelos respectivos presidentes da Comissão de Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, estando aqui presente visualmente o deputado Eleomar Coelho, a deputada Célia Jordão e presentes muitos dos convidados e nós encaminhamos o convite, quase 16 convidados presentes. E o tema é para debater o PL 1596 de 19 de minha autoria e o projeto de lei 3941 de 21 de autoria do Poder Executivo, que instituiu o regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene de aviação, que é a AVE, promovidas por distribuidoras de combustível com destino ao consumo de empresas de transporte aéreo, de carga ou de pessoas. Cabe preliminarmente dizer o seguinte, o PL 1596 de 2019, que eu sou autor, em 1919, o governador daquele período fez um decreto, que é o decreto... Aqui ele é o número. 46,827, de 12 de novembro de 2019, definindo essa alíquota de sete pontos percentuais, porque a ver, e uma série de regras que ponderava este benefício com o volume de passageiros transportados. Esse decreto era inconstitucional, porque ele não podia legislar por decreto. Então, eu apresentei, porque achei o tema relevante, apresentei um projeto de lei para abrir a discussão, que foi cópia do decreto para depois ser discutido, emendado e etc. Mas o governo, naquele período, não teve interesse, o projeto não foi a pausa. Agora, recentemente, o governo apresentou o projeto 3941, de 2021, que no seu artigo 6º revoga o ilegal decreto. Isso é uma matéria de tributo. Nenhum tributo o governo pode legislar por decreto. Tributo é competência específica para o executivo e ou do legislativo, por lei, por projeto de lei. Dito isso, na segunda-feira, restando a presença do deputado Felipe Peixoto, depois de eu passar o final de semana comparando o meu projeto com o projeto do governo, e já algumas emendas que foram feitas quando o projeto do governo foi à pauta, eu verifiquei que ficaria uma sandice muito grande de você ter dois projetos para o mesmo tema, mesmo que o meu fosse o que ele ia tramitar, porque na ordem cronológica ele foi o primeiro, porque na emenda e no artigo 1º eles são absolutamente iguais. Depois começa a haver uma série de contradições. Então, eu decidi, como autor do projeto, comuniquei ao líder do governo, deputado Márcio Pacheco, e retirei o meu projeto definitivamente. Então, quero dizer com isso que hoje só tem um projeto em pauta, deputado, dublê de secretário Gustavo Tutu, que é o projeto do governo. Bom, dito isso, quando esse projeto foi à pauta, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto na tributação, duas questões básicas chamaram muita atenção na redação. Primeiro, que não é o que se aparenta. O Rio de Janeiro não tem somente dois aeroportos, com a maioria da população, imagina, o Galeão e o Santos Dumont. Quem mora na Barra sabe que também tem o de Jacaré-Paguá, mas quem nem mora na Barra não sabe. Nosso estado tem muitos aeroportos no interior do estado. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente verificar se essa alíquota de perder atendia também às necessidades dos aeroportos do nosso interior, como, por exemplo, se for lá para o norte e para a região dos lagos, como Campos, como Macaé, como Cabo Frio, como Maricá, se for lá para o sul, como Resende, Paraty e outros. Vamos conversar imediatamente com o... Otávio Leite, por favor, desliga seu microfone, sua voz está vazando. Obrigado. Perdão. Mas vamos continuar. Então, a primeira questão, eu estou falando com o pessoal do governo que preparou o projeto, foi essa. E associado também que o Santos Dumont e o Galeão recebem o combustível por dutos. Os outros aeroportos recebem por caminhão-tanque, o que pode haver diferença de preços nos transportes. O transporte por duto é mais barato do que o transporte por caminhão. E a terceira questão, evidentemente, para variar, o governo federal, isso é para variar, viu, deputado Silvio Peixoto, trata o Estado do Rio de Janeiro sempre de forma discriminatoriamente. O Estado do Rio de Janeiro, que é uma boa saída, é necessário que os aeroportos internacionais do Galeão e os Santos Dumont sejam aeroportos vivos, como os aeroportos do nosso interior do Estado também. Porque desenvolvimento econômico não se dá só em um município, tem que se dar no Estado como um todo. Então, parece que há uma intenção deliberada do governo federal em valorizar o aeroporto Santos Dumont para receber uma boa outorga em detrimento dos nossos outros aeroportos, principalmente do hub do Aeroporto Internacional do Galeão, que está situada aqui na nossa Ilha do Governador. É claro que o sucesso de um aeroporto não é só o preço do combustível. O sucesso do aeroporto passa por toda uma infraestrutura de acesso ao mesmo. infraestrutura que, cá entre nós, está devidamente abandonada, principalmente sobre os aspectos de segurança pública, de qualidade do sistema aviário. Estou falando aqui do Aeroporto Internacional do Galeão com as suas respectivas linha vermelha e linha amarela, entre outras. Então, essas são as questões... Por favor, senhor Sérgio, desliga seu microfone. As pessoas têm que aprender a trabalhar com o Zoom. Não pode ficar ligada no Zoom com o microfone aberto e batendo papo. Tem que ter disciplina. A gente está aqui trabalhando há mais de anos fazendo sessão em plenário com disciplina. Os microfones ficam fechados. Quando vai passar a palavra para alguém, eu vou fechar o meu microfone. Bom, continuando. Então, nós queríamos que essas fossem as questões centrais. Eu vou abrir a palavra por cinco minutos. Cinco minutos. Porque, volto a dizer, às 11h30, pontualmente, eu vou concluir. Vou primeiro perguntar a quem do governo que tem aqui a Cefaz, tem turismo presente. Quem do governo quer fazer primeiro uso da palavra para focar sobre o projeto? É a Cefaz ou turismo? Tutu, o senhor responde, por favor. Deputado, nós vamos falar na sequência, eu e a fazenda, ou fazenda eu, pode ser? Pode ser o senhor primeiro, porque eu acho que o senhor vai abordar o tema de uma maneira mais geral sobre esses aspectos e a fazenda sob o ponto de vista mais específico. Por favor, Gustavo, tudo por favor. Ok. Deputado Luiz Paulo, bom dia a todos os deputados. Registrando a sua presença aqui na imagem agora, o deputado federal, Otávio Leite. Por favor. Saudar aqui todos os deputados das comissões envolvidas na audiência pública, saudar aqui os companheiros de trabalho do governo, todos os participantes aí do setor do turismo e aeroviário, deputado Otávio Leite, deputado federal, saudar também o Sérgio Ricardo, presidente da Turigi, que está acompanhando nossa audiência. A importância desse projeto, deputado Luiz Paulo, eu acompanhei bem de perto, quando ainda exerceram o mandato aí na Lérgio, com vossa excelência, a questão do decreto do governo, a gente discutiu muito sobre a legalidade disso, isso impactou também no decreto que o governo tinha feito sobre a cadeia do aço, do beneficiamento de aço, e o entendimento realmente que teria que ser feito pela legislação. O que aconteceu é que a legislação que estava tramitando de autoria do deputado Luiz Paulo, com o advento da pandemia, como o texto era igual ao do governo, ficou muito complexo, porque tinha algumas métricas, algumas metas a serem alcançadas pelo setor que não dava para assumir o compromisso durante esse período de pandemia que nós estamos passando. O problema veio avançando, o problema da pandemia, e a gente agora, discutindo ações para a retomada econômica do Estado do Rio, uma das ações importantes seria focar, como o governador falou, na área do turismo e também na tração de novos voos aqui para o Rio de Janeiro, era necessário que fosse enviada uma legislação adaptada ao momento atual, que foi o que foi feito e enviado pelo governo. O que a gente pretende com essa legislação é equiparar o Estado do Rio de Janeiro com outros estados da federação que vêm tirando os voos aqui do Rio de Janeiro, os voos internacionais principalmente, por condições tributárias mais favoráveis em outros estados. Se está aqui Brasília, se está o Estado do Ceará, que tem, entre outros, que tem condições tributárias e fiscais melhores do que o Rio de Janeiro para a atração desses voos. Com isso, o nosso principal hub internacional, que é o aeroporto do Galeão, foi ficando esvaziado e a gente com o esvaziamento do Galeão, que como a Vossa Excelência também citou no início, existem outros problemas a serem enfrentados para a recuperação do Galeão e o governo tem feito isso. A gente está em visa de lançar um novo programa de segurança para a linha vermelha e linha amarela, que são as principais vias de acesso ao Galeão e também em contato com a Prefeitura, a gente está trabalhando na recuperação das vias de acesso, na melhoria do piso, na melhoria da conservação e da iluminação por aí, por essas vias. Mas, em conjunto, era fundamental essa questão fiscal do incentivo ao ICMS do QAV. Então, o governo enviou esse projeto. A gente tem algumas limitações, deputado, que depois eu vou pedir para a Priscila Sacalem, da Secretaria de Fazenda, expor a questão... Agora, Natália Lima, desliga-se o som, por favor. Eu sou o senhor. Por favor. Pronto. Depois eu vou pedir para a Priscila expor alguns problemas, porque a gente precisa estar alinhado com a resolução com o FAES, que reza sobre o assunto do benefício fiscal para o ICMS do QAV. Então, a gente entende que é muito importante, é fundamental, com essa... Só com a notícia de que o governo havia enviado novamente esse projeto para a LERJ. Muitas companhias aéreas passaram a procurar o Galeão para poder trazer novamente mais voos para cá. E, para ser bem breve, também, a questão... A gente precisa ampliar o número de voos domésticos e conexões no Galeão para que se viabilize a volta dos voos internacionais para o Rio de Janeiro. Então, esse é o assunto importante que a gente pretende resolver em boa parte com esse projeto de lei enviado para a LERJ. Eu queria, depois que o vossa excelência passasse para a Priscila da Secretaria de Fazenda para explicar essa questão dos detalhes da paridade que a gente precisa ter com a resolução com o FAES. Bom, muito obrigado, deputado Tutu, que são os condições de cinco minutos. A deputada, a deputada não, desculpa. Senhora representante da Fazenda, advogada Priscila Sacalei. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas do Estado, representantes da sociedade civil organizada. Bom, a Secretaria de Fazenda vai caber, então, se ater à legalidade e aos limites que esse projeto de lei deve observar em razão do convênio com o FAES que ele também pretende internalizar. Como bem destacado pelo deputado Luiz Paulo, toda essa questão do querosene de aviação, do benefício fiscal relacionado a ele, nasceu no CONFAES, no convênio ICMS número 188 de 2017 e o governo do Estado em 2019 editou o decreto 46827 de 2019, mas na sequência a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro editou uma lei determinando que a internalização de convênios com o FAES só poderia se dar através da edição de lei votada no Parlamento. Nesse contexto e também considerando toda a questão mercadológica levantada pelo secretário Tutuca, considerando também que o decreto 46827 ao internalizar o convênio 188 trouxe algumas condicionantes relacionadas à geração de assentos pelo aeroporto, pela unidade que utilizasse o benefício fiscal, nesse momento o Poder Executivo endereçou a LERJ uma mensagem através do projeto de lei 3941 de 2021 internalizando o convênio 188 também limitando o ICMS a 7% e não oferecendo neste primeiro momento as condicionantes e com essa análise técnica a gente observa que a cláusula quinta ela delimita efetivamente a cláusula quinta do convênio delimita efetivamente que a alíquota tem que ser até 7% para o estado do Rio de Janeiro lá no inciso segundo e por outro lado também a gente tem aqui que o ato normativo de internalização poderia estabelecer as condicionantes os requisitos então não entendendo a Secretaria de Fazenda esse projeto de lei observa vamos lembrar aqui que a gente não sabe Priscila Priscila Milena por favor fecha o seu som está vazando a Priscila quer falar não está conseguindo obrigado Priscila por favor então vamos vamos lembrar aqui quando a gente está falando de política de benefício fiscal no estado nas últimas audiências públicas e atos normativos a gente falou do Instituto da Cola que tem todo um regramento específico da Lei Complementar 160 e do Convênio 190 de 2019 nesse caso específico aqui a gente está falando de internalização de convênio então a gente não precisa observar as regras de colado de outro estado a gente está internalizando um convênio com faz do qual o Rio de Janeiro é signatário e a gente tem que só observar os limites da borda do convênio e nesse caso aqui o projeto de lei endereçado atendeu aos objetivos normativos e aos requisitos da Lei Complementar 24 de 75 que rege esse assunto para além deputados e presidente o que a gente tem aqui é a decisão do parlamento de como a gente tem algumas emendas que já foram apresentadas e aí fica mesmo a critério do parlamento a decisão das emendas lembrando sempre que tem que estar adstrito ao que o convênio 188 de 2017 prevê eram essas as considerações da Secretaria de Fazenda deputado presidente doutora Priscila eu queria que a senhora na minha previsão inicial abordasse a questão se essa alíquota de 7 pontos percentuais ela valerá para todos os aeroportos do nosso estado independente de onde ele esteja situado bom deputado com relação a esse questionamento o que eu entendi aqui nós entendemos a partir da mensagem encaminhada pelo governador do estado é que todos os aeroportos do estado que sejam considerados centro internacional de conexões de voo ou seja hubs então nesse caso aqui a gente está falando de aeroportos internacionais dentro do estado do rio de janeiro não havendo limitação para ele ser na capital ou no interior apenas esse critério é que deveria ser considerado um hub eu vou em cima da sua afirmação na discussão eu vou levantar esse tema de novo obrigado doutora só eu cumpri os seus cinco minutos vamos dizer agora o deputado Otávio Leite que já foi estudioso do assunto no parlamento Fluminense é na Câmara Federal para também fazer o uso dos seus cinco minutos muito obrigado registrando a chegada aqui do deputado Márcio Pacheco muito obrigado meu amigo deputado Luiz Paulo a todos os deputados presentes Pacheco Tutuca deputada Célia Jordão Eleonar Coelho Felipe Peixoto todos que compõem uma satisfação toda especial poder novamente voltar a essa casa mesmo que seja por meios virtuais então recordar é viver já dizia o jargão eu me recordo bem esse é um tema recorrente há duas décadas pelo menos no Rio de Janeiro ao tempo da governadora Rosinha era líder Noel era secretário de turismo o Sérgio Ricardo o Galeão estava com quatro milhões de passageiros usando no fundo do poço completamente por aí vai e nós conseguimos aprovar nessa casa um projeto de reestruturação de alguns setores dentre os quais o aéreo e permitia-se também que estivesse uma modulação de alíquota para especificamente o Tom Jobim podendo ser praticado até 4% então foi algo que permitiu um suerregimento aquela altura as companhias todas indo para São Paulo porque o nosso patamar estava em 24% São Paulo praticando 18% de alíquota mas foi um passo muito importante eu estou falando de algo de 18 anos atrás 19 anos atrás e a história foi rodando e chegamos a esse status aí que em 2017 adveio o convênio com o FAS o Rio de Janeiro ficou assistindo é inacreditável o Rio de Janeiro ficou assistindo e se instituíram uma série de regras que permitiram por exemplo o Ceará praticar alíquota zero enfim limitando Brasília diminuir bastante o seu querosene sei que em 2019 quando eu assumo a Secretaria de Turismo pegamos esse touro na unha junto com o secretário Luiz Cláudio e fomos atrás do prejuízo então o primeiro passo seria ultrapassar o drama do CONFAES era preciso que todos anuíssem uma nova formatação das possibilidades e práticas de alíquotas mais reduzidas e foram por quatro vezes o Rio de Janeiro foi obstruído quatro vezes alguém chegava pedir a vista etc eu me lembro que a certa altura eu falei para o secretário Luiz Cláudio ou radicaliza ou a gente não vai alcançar eis que em julho conseguimos portanto a reformatação do convênio 188 que nos permitiu depois de N tratativas com todo o setor etc a implantação do decreto que aqui já foi citado pela adulta advogada da CEPAES esse decreto 46827 alguma coisa assim era um decreto milimetricamente pensado eu penso até que o projeto que está aí é muito amparado nos fundamentos que o projeto propunha que era dentro de um hub hub que inclusive é a terminologia aplicada no convênio então há um lastre superior inclusive que dá um respaldo especial para que essa lei ela possa tipificar que a prática da alíquota a reduzir ela se dê em ambientes de circulação econômica na venda do combustível aonde se opera o hub internacional então isso é muito importante daí em paralelo é que nós outros estamos muito preocupados com essa ideia de fazer também do Santos Dumont um um polo internacional aí você já tinha uma isonomia direta no processo e aí 7% aqui 7% lá não muda nada essa que é a verdade não muda nada eu apenas queria ensejar o seguinte nessas palavras acho que é um somatório geral o deputado Luiz Paulo todos devem de alguma maneira convergir para isso a esfera nacional a bancada do Rio de Janeiro os atores econômicos e por aí vai essa lei ela vai consolidar era um decreto agora é uma lei ela vai dar uma estruturação melhor para a práxis de um procedimento tributário estimulador a vinda de novos voos que é o que interessa ao fim ao cabo é o que interessa são novos voos para o Rio de Janeiro acho acho que deveria ser estudado uma possibilidade de modulação de alíquota para ao sabor de mercado você poder fazer algo que evite a canibalização do espaço aéreo brasileiro essa competição irracional entre Santos Dumont e Galeão é uma coisa que vai levar a gente enfim para manter um fluxo aéreo internacional só com a nossa demanda é um voo para Lisboa um voo para Paris um para Miami que Nova York nem sonhamos três para Buenos Aires e acabou praticamente um para Santiago e vai embora sem hub não vai então esse movimento que a Assembleia está propondo é muito importante essa audiência pública para fortalecer todos esses elos esses laços pensando num bem comum que é o interesse do Rio de Janeiro em trazer mais voos e cumprir a sua vocação histórica de ser porta de entrada do turismo brasileiro e sem lembrar da carga que a carga é importantíssima e enfim a logística do Rio de Janeiro se presta muito a isso no Galeão então não sei se ultrapassei meu tempo cinco minutos deputado é não tão nenhuma de deputado de estado que atuma sempre que em Brasília a gente fala um minuto um minuto deixam falar um minuto às vezes três então é uma luta mas olha uma alegria toda especial deputado Ospaula todos contem comigo e eu vou dando notícia né vamos acho que irmanar mais nessa luta aí para evitar que façam bobagem com o Santos Dumont o certo seria fazer como fizeram com o Confins deixaram o estado de Minas Gerais modular a licitação de concessão de Confins ou de Pampulha sem criar problemas para Confins o certo seria isso mas vamos lá um abraço eu vou acompanhar mais um pedaço aqui e tuas ordens de todos muito obrigado deputado obrigado deputado Otávio Leite pelos seus esclarecimentos ouvimos três pessoas de alguma forma ligadas ao governo vou ouvir agora três pessoas ligadas à iniciativa privada primeiro o senhor Alexandre Monteiro representante do Rio Galeão bom dia muito obrigado deputado eu vou agradecer aqui enfim ao governo pelo projeto a Gabriela continuou a reunião olha só tem alguém com o microfone aberto fecha o microfone ouvimos aqui a Gabriela está na reunião isso não é para ser ouvido vamos aprender a trabalhar no Zoom é com o microfone fechado fechado por favor doutor Alexandre Monteiro obrigado enfim agradecer a chance aqui de fazer um depoimento esse na nossa visão esse projeto é um projeto muito importante eu me junto aqui as palavras que já foram feitas é um projeto muito importante para a competitividade do Estado equipara o Estado em alíquotas a Minas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo e atua nos principais itens de custo de companhias aéreas portanto ele fortalece a competitividade do Estado acho que como já foi mencionado aqui já temos visto movimentos de algumas companhias aéreas em função desse projeto e também queria deixar claro aqui que nós a concessionária já temos há quase um ano apresentado às companhias aéreas um programa bastante robusto de incentivos onde sobre custos de pouso permanência inclusive os escritórios no aeroporto acho que é a nossa contribuição para trazer o fortalecimento da conectividade do Rio de Janeiro que vai em última análise na saída da crise do Covid trazer o Rio de Janeiro de volta ao mapa de voos internacionais e etc então esses voos internacionais como foi citado pelo deputado Otávio Leite eles têm um impacto muito importante não só na cadeia turística de hotelaria restaurantes etc uma cadeia que impacta da ordem de 160 mil empregos no nosso Estado como também na cadeia de cargas na logística de cargas acho que às vezes não é claro para todos mas o o aeroporto internacional hoje ele é responsável ou melhor pré-crise ele era responsável por 25% do valor importado no Rio de Janeiro de cargas importadas no Rio de Janeiro isso aí é impacto em óleo e gás farmacêutico o centro o centro aeronáutico que nós temos no Estado do Rio com importantes oficinas como a GESELMA e Petrópolis então enfim eu acho que esse esse projeto é importante e nós como como concessionária estamos dando a nossa contribuição modestamente na nossa função de também trazer os incentivos para as companhias aéreas que estão operando e que podem vir a operar aqui no Rio de Janeiro no aeroporto Tom Jobim então eu acho que eram essas colocações que eu queria fazer e enfim estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional se for necessário obrigado doutor Alexandre Monteiro o senhor ficou no seu tempo vamos ouvir agora doutor Sérgio Kennedy de Soares Preto superintendente do aeroporto do Rio de Janeiro presidente deputado Luiz Paulo através do Paulo salvo todos os membros presentes da comissão e a infraero neste quesito ela se abstém até a sugerir recomendar que haja seja ouvido também a associação das empresas aéreas os operadores aéreos que é uma parte extremamente o presidente dos trabalhos sabe conduzir doutor Murilo Junqueira e vai falar só pode deixar que nós estamos no controle da nossa da nossa audiência pública muito obrigado desculpe aí a antecipação dos fatos o que nós viemos dizer é reforçar nós seguimos uma política do governo federal e a infraero neste momento entende que não há uma interveniência específica ao tema mas nós estamos à disposição para questionamentos ou alguma dúvida pertinente a esse processo transitório e só aproveitando a deixa o aeroporto de Santos Monco conforme o senhor relatou ele não é abastecido por queroduto no estado do Rio é somente o aeroporto do Galeão então todo abastecimento aqui é feito sobre rodas através do caminhão só fazendo esse adeiro e eu passo a palavra aqui em pertinente fogo obrigado eu agradeço doutor Kendi pela sua assertiva esses esclarecimentos sobre o abastecimento do aeroporto Santos do Monco então ouvimos agora já dois da iniciativa privada vou ouvir aqui o terceiro vou ouvir agora o doutor Francisco José Roberto São Pinto membro do conselho de administração da operadora do aeroporto internacional de Cabo Frio bom dia Luz Paulo bom dia deputado Márcio Pacheco bom dia demais deputados e autoridades do poder executivo bom dia também aos representantes do setor aeroportuário e aeroviário bom dia a todos que participam da audiência e na qualidade de representante do aeroporto internacional de Cabo Frio primeiramente nós reconhecemos a a importância da iniciativa do do governo do estado de buscar uma uma maneira de compensar ainda que parcialmente as perdas sofridas pelo pelo segmento aeroportuário e aeroviário em função da pandemia e também em função da desvalorização do da nossa moeda em relação à moeda estrangeira é isso fica bem claro na justificativa apresentada pelo pelo governador do estado a nossa única preocupação de certa forma na abertura o deputado Luiz Paulo já se referiu a isso é que muitas vezes com a boa intenção de resolver um problema acaba se criando outro problema por esquecer que existe um outro aeroporto internacional no estado do Rio de Janeiro e que não pode haver uma quebra da isonomia tributária entre um aeroporto internacional e outro aeroporto internacional com essa preocupação eu acho que nós devemos ter um certo cuidado com a utilização dessa expressão dessa denominação hub o movimento do aeroporto de Cabo Frio talvez na interpretação de um técnico da fazenda ele não seja um hub e na hora que uma empresa for requisitar habilitação para oferir o benefício que está sendo concedido pode não ser atendido porque na interpretação que foi dada naquele momento o aeroporto de Cabo Frio não se enquadra como um hub então essa é uma preocupação uma primeira preocupação com relação ao texto que foi apresentado pelo governo do Estado por favor um minutinho senhora Carla Pereira desliga seu som que está vazando o som para a nossa reunião por favor obrigado por favor posso continuar enfim essa é a nossa preocupação que não haja uma quebra da isonomia tributária em relação do aeroporto de Cabo Frio em relação ao Galeão ou vice-versa se houver essa quebra de isonomia tributária eu acredito que isso será ruim para o desdobramento porque evidentemente nós teríamos que questionar o texto aprovado enfim e para evitar esse tipo de coisa eu acho que essa preocupação deve ser colocada desde o início num primeiro momento é isso que eu teria contribuído obrigado doutor francisco pinto queria agora ouvir três representantes novamente do governo a começar pela procuradoria geral do estado quem vai falar não sei se é doutora cláudia ou doutor marcos bueno por favor é doutora cláudia ou doutor marcos bueno que vão falar desculpe 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 senhor deputado eu estava com um problema aqui de tirar o mudo eu abriu a palavra a procuradoria geral sim sim bom dia serei eu que vou usar o uso da palavra fazer o uso da palavra bom dia a todos bom dia senhor deputado bom dia representante da sociedade civil e colegas de governo a minha intervenção será breve com relação a procuradoria geral do estado só me cabe aqui fazer ponderações sobre os aspectos jurídicos da proposição e nesse caso eu quero levantar dois aspectos como já informado pela Priscila o projeto de lei para que seja válido ele tem que ater ao que está no convênio 188 2017 e que é exatamente a limitação da carga tributária 7% as demais condições são estabelecidas na forma do convênio pela própria entidade federada no caso do estado do Rio de Janeiro e um outro aspecto que não foi levantado e que me preocupa é a questão também do estudo de impacto orçamentário que eu não pude não tive acesso não localizei no site da Lege então não sei se o projeto de lei se veio acompanhar desse estudo mas não entender da Procuradoria Geral do Estado isso até para evitar problemas futuros com os órgãos de controle se tratando de um benefício fiscal e que evidentemente haverá a renúncia de receitas tributárias representando um gasto tributário indireto é necessário que se observe o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal e atualmente com status constitucional o artigo 113 do ADCT da Constituição Federal então chamo a atenção de vossas excelências que esse aspecto no entender da Procuradoria Geral do Estado é um aspecto relevante que não pode ser desconsiderado apesar da relevância da política pública é um requisito formal que não pode ser desconsiderado então a Procuradoria Geral do Estado só vem alertar sobre esse ponto e no mais se trata de política pública do governo evidentemente será debatido com vossas excelências qual o melhor modelo desde que observados os limites estabelecidos em convênio são essas minhas intervenções doutora por favor dê uma palavra sobre a questão que eu levantei na inicial e agora o senhor Francisco Pinto também o fez sobre a questão do hub e a isonomia tributária sim um benefício fiscal ele é sempre discriminatório ele por si só é discriminatório se houver uma política de governo não existe o benefício fiscal ele em si ele não trata de isonomia ele é sempre discriminatório e se houvesse uma questão você teria que verificar se fosse possível aplicar isonomia teria que verificar se aqueles contribuintes atendem a todos os requisitos vinculados à política pública do governo qual é a política pública do governo estabelecer esse benefício fiscal é atender tornar mais barata a queroseno de aviação para todas as empresas aéreas ou para as empresas aéreas que fazem hub para de uma certa forma estimular o uso do aeroporto do estado dos aeroportos que fazem hub no estado então quer dizer essa questão da isonomia ela não é uma questão muito assim perceptível em se tratando de benefício fiscal porque o benefício fiscal por si só é uma atitude discriminatória e é por isso por ela sair do sistema tributário de referência que é necessário você fazer o estudo de impacto além disso senhor deputado eu não poderia dizer até porque essa questão não foi fácil não foi objeto de parecer da PGE certamente a PGE só vai se pronunciar formalmente sem quando esse projeto de lei for aprovado encaminhado a sanção do governador mas assim numa análise perfocutória eu entendo que essa questão de isonomia ela não é uma uma questão que deva ser levantada no âmbito de um benefício fiscal e um benefício fiscal vinculado a uma política pública com entendido doutora eu queria levantar uma outra questão para a senhora e estou só interrompendo a senhora porque a senhora é da procuradoria eu não gosto de anglicismo e desconheço existir no nosso Brasil como existe na área de petróleo e gás um dicionário específico de petróleo e gás que todo mundo tenha os mesmos conceitos o que quer dizer hub na língua portuguesa aonde está essa definição para que todos entendam da mesma forma doutora é uma definição da prática porque todo mundo utiliza na verdade todo mundo já é uma coisa natural às vezes você usar uma língua estrangeira para definir uma atividade uma conduta no caso são as empresas que utilizam um aeroporto para fazer a conexão com seus outros voos de uma forma generalizada e reiterada como acontece atualmente no Brasil o aeroporto o estado que tem mais hub seria o estado de São Paulo até por uma questão de infraestrutura e tal sim nós sabemos mas acho que quando você usa uma terminologia dessa o próprio texto legal deveria explicitar para que não caiba dúvidas futuras muito obrigado deputado Luz Paulo a terminologia aplicada é centro internacional de conexões de voos entre parênteses hub centro internacional de conexão de voos tá bom tá entendido aqui centro internacional tá anotado bom deixa aqui continuar vou solicitar o senhor Delmo Pinho que faça uso da palavra cinco minutos já que você gosta de falar boa tarde queria fazer referência ao plano histórico em 2003 o aeroporto Santos Dumont pela primeira vez na história teve 200 ou 300 mil passageiros por ano a mais do que o Galeão uma situação impensável em 2004 ante essa questão acho que daquela época só Sérgio Ricardo e eu que estamos aqui que éramos do Estado tratando dessa questão né é tivemos uma situação interessante com o Ministério da Aeronáutica e com o DAC que era o órgão regulador né e foi então feita a aplicação de uma metodologia consagrada onde houve uma destinação de usos para os aeroportos no Rio de Janeiro os aeroportos metropolitanos no Rio e em Belo Horizonte e São Paulo não precisava disso por que São Paulo não precisava disso? porque a economia de São Paulo descolou da economia do Brasil né se você somar a população e o PIB do Rio e Minas Gerais juntos em números do IBGE a de São Paulo ainda é 30% maior só que o PIB real é muito maior o dono daquela fazenda na Transamazônica é em São Paulo e ele decide dali onde é que o dinheiro vai para um lado e para o outro então o DAC implementou uma portaria definindo esses usos e funcionava muito bem funcionou muito bem até 2009 quando a ANAC num entendimento equivocado da sua lei de criação fez uma campanha pela abertura desses aeroportos infelizmente o Rio de Janeiro não teve o vislumbre apesar do Sérgio Ricardo e eu termos explicado depois disso várias vezes em outras administrações isso não deveria ser feito porque hub é concentração e o hub and spoke é concentra e expele esse é o conceito dos principais aeroportos do mundo só que quando o aeroporto está numa região muito rica e muito grande com muito potencial econômico ela não precisa de regulação porque existe espaço econômico para todos que é o caso de São Paulo vejamos só de ter sido cogitado há dois anos atrás a abertura do NASP novo aeroporto de São Paulo a confusão que deu porque ia desequilibrar as concessões que estavam desculpe a concessão de Guarulhos e alguma coisa ia sobrar para Congonhas nada da dimensão do que ocorreria no Rio de Janeiro hoje 80% dos voos no Rio de Janeiro saem do Santos Dumont o Santos Dumont o Santos Dumont me perdoe negócio de anglicismo mas aviação o by the book é inglês ou espanhol ou russo é o ICAO então o Santos Dumont ele na verdade ele é um aeroporto que ele alimenta ele é um feeder de outros aeroportos e o que está acontecendo nesse momento é que esse aeroporto está alimentando Guarulhos Congonhas Brasília e até mesmo Confins o outro ponto que eu queria só destacar é que em 2017 a Secretaria de Aviação Civil produziu uma nota técnica em conjunto com o Ministério dos Transportes aonde ela era vinculada e nessa nota técnica é bastante claro ali está escrito que se abrir a pampulha Confins não resiste não resiste porque todos aqui a maioria talvez de nós viajou de Boeing 737 frequentemente para Belo Horizonte pousando na pampulha o problema da pampulha é o tamanho terminal só que o seguinte eles tiveram que concentrar o mercado e lá na época o governador Aécio Neves não permitiu que a NAC abrisse o aeroporto da pampulha então em 2017 foi feita essa nota técnica esclarecendo o risco e de lá para cá em 2020 em 2021 as tratativas do Secretaria de Aviação Civil e do Ministério da Infraestrutura com o Governo de Minas observaram regiamente isso o que nós estamos pedindo é que tem que haver uma separação não existe concentração sem avião e passageiro que é a situação que nós estamos vivendo no Galeão é evidente que existem outros passos que o Estado tem em mente estudados para serem dados complementares a essa reestruturação da política pública da aviação civil no Rio de Janeiro o que não pode é a União que tem ajudado o Estado em muitos pontos mas nesse ponto em particular ela não tem nos ajudado porque eles fazem uma coisa que é mandatória no nosso território mudando a nossa economia e nós não temos direito de reclamar então isso inclusive foi objeto de uma iniciativa do prefeito na semana passada depois de várias reuniões com o governador e o governador também com o governo federal nós não vamos ficar de braços cruzados então o aspecto do ICMS do querosene de aviação ele é crucial e no nosso entendimento como sugestão da Secretaria de Transporte para análise depois do deputado Tutuca ter participado muito fortemente disso é que essa questão seja estendida também aos aeroportos do interior agora o Santos Dumont não precisa de estímulos e mais recentemente para concluir a Secretaria de Aviação Civil numa folha inteira num sábado há duas ou três semanas atrás comentou da possibilidade do Santos Dumont ter voos internacionais para o Uruguai para o Montevidéu ora francamente o ano passado antes da pandemia duas companhias de aviação vendiam um bilhete no Santos Dumont com dois cartões de embarque para os Estados Unidos um até Guarulhos e o outro de Guarulhos para os Estados Unidos e a bagagem o camarada deixava no Santos Dumont e só via nos Estados Unidos isso aí é a destruição do rugby o que nós estamos querendo é a isonomia de competição e esse projeto vem na minha opinião em muito boa hora porque o querosene de aviação representa 35% às vezes 40% do custo da hora de voo então dessa maneira já se ajuda um pouco essa migração ninguém quer fazer nada por decreto falarem de um minuto retirar voos na marra do Santos Dumont não é nada disso as coisas feitas com parcimônia mas com inteligência estratégica observando uma política pública então existem outros passos que tem que ser dados relativos a ampliação da sensação de segurança nos eixos de conexão com o Galeão melhorias no trato do trânsito para começar a ter operação de trânsito de fato para ajudar a desengarrafar e uma série de outras coisas era isso que eu tinha a falar muito obrigado obrigado senhor doutor Delmo Pinho queria ouvir agora a doutora Graziella Delicato gerente de negócios aéreos da Zurique Airport Brasil Aeroporto de Macaé cinco minutos doutor obrigado Luiz Paulo só para dizer que estou presente aqui bom dia obrigado deputado Valdar Carneiro bom dia a todos obrigado deputado Luiz Paulo eu vou ouvir mais um representante dos aeroportos depois volto eu me faço presente também deputado pois não quem falou Chico Machado Chico Machado Chico Machado obrigado Chico depois passo a palavra para você quando chegar a vez do deputado doutora Graziella Delicato por favor bom dia a todos obrigada deputado Luiz Paulo pelo convite agradeço a oportunidade eu gostaria na verdade de trazer alguns dados a respeito do aeroporto de Macaé e ressaltar o fato que o senhor disse no início da fala para nós garantirmos que essa PL também proteja ou também inclua os aeroportos regionais para desenvolvimento no estado do Rio eu tenho bem rapidinho aqui só para vocês ah não está não está podendo compartilhar a tela o senhor não autoriza tudo bem não tem problema Azuri que assumiu o aeroporto de Macaé há pouco tempo nós temos aí previsto investimentos na ordem de 160 milhões só na construção de um novo terminal que vai começar também e também na ampliação de pista e pátio para justamente a gente incomodar o crescimento da aviação comercial em 2019 no pré-pandemia nós esperávamos fechar o 2020 com cerca de 130 mil passageiros para Macaé nós estávamos com a rota para São Paulo com Goiás a rota para o Galeão e também para o Santos Dumont então o meu pedido hoje na verdade é que seja considerado sim fique muito claro dentro do projeto de lei que os aeroportos regionais também são incluídos na condição do 7% eu entendo que no artigo 2 ele diz que vale tanto o voo direto da operação da companhia aérea como uma coligada ou uma empresa aérea contratada e exclui o cold share era importante também incluir dizer que inclusive os voos cold share porque com isso você consegue que todas doutora como eu não acho de anglicismo eu gostaria que a senhora falasse cold share em português para que eu possa entender é que no artigo 2 ele menciona cold share o cold share é o voo que a empresa aérea principal aquela que vai que ele entende que ela vai operar o voo ela faz um acordo comercial onde uma outra empresa aérea tem o direito também de vender assentos daquele voo elas operam de forma de uma parceria comercial e isso é bom porque hoje os aeroportos regionais do estado do rio muitos deles não comportam as aeronaves de grande porte então ele já tem uma limitação para as aeronaves menores e as aeronaves menores nem todas as empresas aéreas que a gente conhece as três maiores operam mas por por meio de um parceiro regional de uma empresa aérea menor que tenha um ATR ou que tenha um caravan ela consegue fazer essa parceria e servir o aeroporto de Macaé por exemplo um exemplo disso é o caso da Gol que não tem aeronaves pequenas mas tem parcerias com a aviação regional inclusive em Macaé quem operava era a MAP e a Passaredo que eram companhias aéreas que tinham acordos de cold share de interline com a Gol e a Azul que é uma grande parceira que é uma grande empresa que tem potencial de servir o estado todo e que tem todos os tipos de aviões de acordo com a sua frota e eu gostaria só de registrar que uma forma de fazer isso seria no artigo 3 pedir que além das operações nos aeroportos considerados os hubs que atendessem pelo menos um aeroporto regional do estado do Rio um ou dois dependendo da alíquota de 7% 9% essa é uma modalidade que alguns estados optaram e a outra e a outra eu queria na verdade pedir uma 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 confirmação até do Cefaz e de quem escreveu realmente a PL não é o Cefaz no caso mas é que diz que no artigo 4 a redução da base do cálculo prevista no artigo 2 que menciona os 7% também inclui os aeroportos fluminenses que não se situem na capital do estado então eu só queria entender se o artigo 4 ele é o artigo que inclui os aeroportos regionais dentro desse percentual de 7% ou não a companhia aérea tem que fazer o voo no hub mais o voo no interior para poder ter alíquota porque eu posso ter companhias aéreas pequenas que tenham interesse em operar em Macaé mas não necessariamente uma operação robusta para operar no Galeão e isso quer dizer se ela operar só em Macaé ou só em Campos ela não vai ter direito a essa alíquota eu queria que isso ficasse realmente claro em que momento os aeroportos regionais estão inseridos e dizer que nós estamos investindo para fazer o crescimento da região e isso como já mencionaram na reunião também a redução da alíquota do combustível é extremamente importante para atrair as companhias aéreas muito obrigada obrigado doutora Graziella a vossa senhoria que encarinha a sua projeção da nossa Secretaria dos Trabalhos da Comissão e também se a senhora tiver aí as suas dúvidas inscritas também o faço eu agradeço obrigado e depois eu vou pedir para depois que eu acabar a rodada para a doutora Sacalhã tentar explicar vou convidar agora o doutor Murilo Siqueira Junqueira presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária CINEAR Murilo Junqueira por favor está sem som Murilo por favor abriu bom dia bom dia bom dia a todos bom dia especial ao deputado presidente aí doutor Luiz Paulo em nome dos aeroportos do estado dos nacionais na realidade a minha observação é que a gente quando trata de um sistema aeroportuário a gente está tratando de um sistema a gente não está tratando isoladamente de um único aeroporto então como bem disse agora a representante da Zurich em Macaé você tem conexão com o Rio de Janeiro quer dizer os aeroportos do interior são alimentadores ou distribuidores seja dos passageiros que chegam seja das cargas que chegam no Rio ou nos seus próprios aeroportos então tratar isso isoladamente como um único aeroporto você criar um incentivo fiscal exclusivo para um único aeroporto ainda mais de uma coisa já existente você não está estimulando a criação de um novo você está estimulando um único aeroporto nos parece uma coisa desequilibrada eu acho que o que foi usado extensamente no país todo em vários estados foi principalmente o estímulo fiscal no que a ver para a interiorização da aviação comercial no Rio Grande do Sul em São Paulo na Bahia em vários estados isso foi usado como forma de interiorizar seja para apoiar o turismo seja para apoiar a melhor circulação dos negócios e mercadorias propiciar o desenvolvimento econômico compensar o incentivo fiscal dado isso foi feito genericamente do país sempre com esse sentido atendendo prioritariamente os aeroportos de interior para que esse sistema viesse a funcionar então eu entendo que de alguma maneira no artigo no parágrafo primeiro do artigo terceiro é isso é é é é concedido na medida em que fala em centro internacional de conexão de voos ou em aeroportos do interior do estado só que como isso não está no caput gera uma dúvida como bem colocou a representante da secretaria de fazenda quando respondendo a sua pergunta a uma pergunta sua é disse que se aplicariam aos aeroportos internacionais é então eu acho que isso deveria ser reafirmado no caput do artigo terceiro e também que em outros pontos do especialmente no artigo quarto quer dizer além do transporte aéreo de pessoas fosse reafirmado o transporte aéreo de cargas porque senão fica uma coisa um pouco incoerente não é propriamente incoerente mas você fica impreciso e aí você não sabe exatamente se se aplica a todo o estado a todos os aeroportos do interior e se aplica a carga e passageiro nesses aeroportos todos então a nossa sugestão é no sentido de considerar o conjunto de aeroportos como um sistema alimentador distribuidor de pessoas e cargas e que sejam esclarecidos nesse decreto que a gente acha muito positivo para o setor como um todo que seja melhor colocada essa questão quanto ao fato de do Santos Dumont ser um aeroporto limitado ou não eu acho que isso deveria se deixar o mercado definir certo acho que voo internacional realmente não faz muito sentido você deixar agora não podemos esquecer que é um privilégio da cidade do Rio de Janeiro ter um aeroporto localizado no seu centro pouquíssimas metrópoles do mundo tem esse privilégio eu acho que isso a gente não pode descartar isso essa é a nossa opinião obrigado obrigado doutor Murilo eu vou perguntar agora ao nosso presidente da comissão do constitucional do justiça deputado Márcio Pacheco se quer fazer uso da palavra doutor Luiz Paulo quero agradecer mais uma vez a intervenção de vossa excelência eu não tenho dúvida que a nossa preocupação com este projeto de lei é especialmente reaquecer a economia do estado do Rio de Janeiro de um modo geral vossa excelência mais do que nunca sabe de que e aliás é um lutador neste tema da potência que o Rio de Janeiro tem em arrecadar e tem perdido tanto com a pandemia e com outros problemas então trazer a pauta da tributação este tema não é não é um tema tão singular é necessita de um de um olhar aprofundado eu na comissão de constitucional de justiça que também tem vossa excelência como membro e o nosso decano sabe de que nós vamos tratar isso com toda a transparência lisura eu não tenho dúvida que todas as colaborações foram pertinentes e fica claro de que nós não só não podemos na minha opinião deputado Luiz Paulo é deixar passar a oportunidade de votarmos esse projeto em tempo olhando as emendas acomodando críticas mas a importância de que nesse momento a gente tenha a possibilidade de que esse ram de que esse momento que passa o Rio de Janeiro tão difícil para a área do turismo e aproveito aqui para saudar o meu querido colega deputado Gustavo Tutuca secretário de turismo e o ex-secretário Otávio Leite para dizer que nós vamos nos empenhar para que esse projeto avance é muito importante para o estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputado Márcio Pacheco pergunto ao deputado Eleomar Coelho se ele ainda se encontra presente que eu não o vejo mais seguindo a deputado Felipe Peixoto Paulo é a todos os deputados senhor presidente é o deputado Chico Machado depois do Felipe Peixoto é vossa excelência depois é o Valdeque pode deixar eu só vou fazer uma colocação porque eu estou no trânsito e posso perder o sinal vou pedir perdão ao deputado Felipe Peixoto ele te perdoa ele te perdoa eu quero agradecer parabenizar o senhor por essa iniciativa dizer que nós que somos aqui do interior do estado ouvir atentamente a representante da Zúrich e dizer que eu tenho certeza que nós iremos construir junto com o senhor junto com o governo na Assembleia como um todo sempre nós trabalhamos em prol do nosso estado para que possamos esclarecer tirar todas as dúvidas e que todos os aeroportos seja da capital ou do interior possam ser beneficiados de uma forma única de uma forma que incentive todo o estado do Rio de Janeiro respeitando todas as questões legais e eu tenho certeza que com a capacidade do senhor e com a nossa ajuda naquilo que a gente puder construir junto porque Macaé quando eu falo Macaé eu sou o deputado do estado mas resido em Macaé Macaé em breve nós teremos um grande salto na questão das termoelétricas um novo momento da geração de energia e vai ser muito importante no nosso aeroporto Azuri que tem investido e quer investir cada vez mais no nosso aeroporto que é um aeroporto muito importante para a nossa região e eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa e eu tenho certeza que em conjunto nós iremos encontrar o melhor projeto esclarecendo todas as dúvidas não deixando nenhum tipo de interpretação dúbia em relação ao benefício a essas empresas muito obrigado senhor Obrigado deputado Chico Machado deputado Felipe Peixoto com as minhas escusas devolvo a palavra ao ex-selete Abre teu som Felipe Foi Primeiramente um bom dia a todos agradecer que apresentou os deputados representantes Felipe fala mais perto do microfone que está muito baixo ver se melhorou aqui agora Primeiramente desejar um bom dia a todos é muito bom ver aqui a presença do governo setores econômicos os deputados aqui presentes eu gostaria de fazer algumas considerações primeiramente eu ao ler o projeto realmente fiquei com muitas dúvidas dúvidas essas já levantadas aqui pela Graziella e também pelo Junqueira especialmente pela falta de de clareza com relação à questão de permitir ou não os aeroportos do interior a utilização desse benefício fiscal que está sendo colocado pelo governo ao mesmo tempo no artigo 4º existe uma contradição porque no seu parágrafo único ele faz uma referência aos aeroportos da capital e quando a gente fala do parágrafo a gente está falando do interior eu fiz algumas emendas ao projeto eu acho que já foi amplamente aqui discutido a importância desse projeto para os setores econômicos do Rio de Janeiro especialmente ao desenvolvimento do turismo mas eu eu sempre olho para o interior do estado eu sou de Literói e Literói foi a capital do antigo estado de janeiro e deixo o meu mandato sempre à disposição para ter uma preocupação com relação ao fortalecimento do nosso interior e a gente vê um esforço muito grande não só dos aeroportos mas também das companhias das companhias aéreas e especialmente voltado para a questão do turismo e também de negócios voltado à economia do offshore para que a gente pudesse ter mais voos para os nossos aeroportos do interior e as minhas emendas foram muito voltadas para isso nós temos aqui eu listei posso me corrigir se eu estiver errado nós temos 11 aeroportos no nosso estado do Rio de Janeiro e temos alguns helipontos sendo o do farol o mais relevante do ponto de vista de movimento eu acho que a gente precisa sim dar todo esse fortalecimento ao aeroporto do Galeão porque é inadmissível ver aquele aeroporto daquele tamanho com a quantidade de voos que nós temos hoje saindo desse aeroporto mas a gente não pode perder a oportunidade de aproveitar o benefício que o governo pretende dar a esse setor e fortalecer também aos aeroportos do interior porque a partir do momento que a gente dá esse benefício aos aeroportos do interior a gente pode dar condição de vários voos que hoje são operados por empresas que vêm para o Espírito Santo para Minas Gerais por exemplo ou São Paulo possam fazer a opção de vir até o Rio de Janeiro fazendo mais conexões com nossos aeroportos mais próximos dessas divisas trazendo oportunidades não só de carga mas de passageiros mas também de desenvolvimento econômico para todo o seu entorno então as nossas emendas que nós apresentamos aqui vou ter oportunidade de compartilhar e colocar aqui no chat até para todos possam contribuir é um tema novo para mim tema talvez mais antigo para vários aqui que estão presentes mas eu acho que é fundamental que a gente dê esses benefícios aos aeroportos do interior do Estado e ao Galeão e aqui coloco como sugestão o governo que existem outras maneiras também da gente conseguir travar um pouco essa quantidade de voos que nós temos transição de Dumont primeiro a questão que já foi discutida no passado que é com relação a questão das limitações da quantidade de voos que chegam lá pela questão ambiental isso já foi feito no passado eu acho que pode ser recuperado em algum momento eu acho que é um tema que tem muita sensibilidade com a cidade do Rio de Janeiro importante lembrar que esses voos estão sendo deslocados para o São Galeão muito por conta da queda da demanda de voos para o Rio de Janeiro por conta da pandemia acreditamos que a atividade econômica retornando a sua normalidade esses voos não conseguem mais suportar todos os estados do São Galeão mas independente disso eu acho que a gente pode criar uma limitação sim por parte da quantidade de embarques e desembarques por conta do espaço aéreo da poluição sonora que gera o aeroporto São Dumont dentro da cidade então assim já resumindo Luiz Paulo eu gostaria que fosse levado em consideração por parte do executivo essa questão do fortalecimento dos nossos aeroportos de Resende de Paraty de Angra de Maricá de Cabo Frio de Búzios e de Campos e Itaperuna também são 12 aeroportos esqueci Itaperuna aqui são aeroportos importantes muitos que estão em processo ainda de reestruturação mas que eu tenho certeza que vão fortalecer o nosso interior e fortalecer o desenvolvimento econômico do nosso estado obrigado Luiz Paulo obrigado deputado Felipe Peixoto só ter ficado nos seus 5 minutos porque faltam uns 15 para acabar agora deputado Valdeque Carneiro Bom dia deputado Luiz Paulo bom dia a todas e todos eu quero ser objetivo em primeiro lugar afirmar que considero que é uma matéria importante sobretudo levando em conta pelo menos dois elementos do contexto mais geral que afetam o setor em primeiro lugar naturalmente o contexto da pandemia essa tragédia humanitária e sanitária sem precedentes que no Brasil piora com a forma irresponsável com que o governo federal enfrenta a pandemia em nosso território e que afeta drasticamente afeta drasticamente esse setor da economia na verdade o fluxo de passageiros o fluxo de voos reduziu de maneira substanciosa e mais do que isso deputado Luiz Paulo as novas formas de organização de trabalho que vão se consolidar no pós-pandemia deputado Marcio Pacheco eu por exemplo sou de uma área profissional eu sou professor da Universidade Federal Fluminense de um programa de pós-graduação é muito comum na nossa atividade bancas e mestrado doutorado com convidados de outros estados até de outros países provavelmente Marcio essas bancas serão feitas agora via plataformas digitais então as pessoas não vão mais se deslocar não vão mais fazer viagens para ir de um estado a outro para compor uma banca de mestrado ou de doutorado então primeiro destacar o impacto da pandemia e do pós-pandemia e das novas formas de organização do trabalho e isso vai afetar o setor da aviação civil como já tem afetado segundo lugar deputado Luiz Paulo a questão a questão do câmbio a desvalorização da nossa moeda e considerando que boa parte dos insumos para esse setor são insumos dolarizados isso também tem repercutido muito negativamente nas contas desses desses setores portanto considero um projeto muito importante na verdade os dois projetos que são confluentes tanto a batalha a mensagem do governo quanto o projeto de vossa excelência mas tem três questões aqui que eu quero pontuar na linha do debate que já está em curso em primeiro lugar concordar com a representação da procuradoria da procuradoria geral do estado que se manifestou há pouco sobre a questão do impacto orçamentário aliás deputado Luiz Paulo questão essa questão apareceu essa questão apareceu na nossa audiência pública de ontem exatamente essa mesma questão quando a gente tratava deputado Marcio Pacheco sobre a questão das atividades de floração de petróleo e gás natural exatamente esse tema apareceu é fundamental que haja uma projeção do impacto relacionado a renúncia de receita tributária decorrente desta matéria na justificativa na exposição de motivos o senhor governador afirma o seguinte ele afirma num dado momento que em função disso considera-se que as medidas propostas não possuem custos fiscais relevantes não basta uma frase não basta uma frase e não é porque eu não acredito no governador não se trata disso é preciso ter uma demonstração do impacto orçamentário como prevê a LRF como prevê o dispositivo constitucional em segundo lugar eu também queria fazer uma observação em concordância com o que mencionou salvo engano não sei se me engano aqui a Graziella Delicato eu de fato percebo uma contradição no projeto em relação em relação as chamadas as chamadas operações cold share as parcerias comerciais entre empresas aéreas de porte maior com empresas regionais enfim para fazer complementação de voos porque no artigo segundo no artigo segundo o benefício fiscal que a matéria pretende assegurar não alcança essas operações cold share eu não vejo por que razão não alcançar curiosamente no artigo quarto quando aparecem aparece a principal contrapartida das empresas beneficiárias que é o aumento do número de assentos no parágrafo único citado pelo deputado Felipe Peixoto curiosamente se considera o número de assentos o aumento de número de assentos inclusive nas operações cold share ou seja não alcança cold share para conceder a isenção tributária mas contabiliza o aumento do número de assentos nas viagens inclusive nas operações cold share eu acho que isso está incoerente eu acho que é preciso ter um novo tratamento em relação a essa matéria e alcançar também essa forma de parceria comercial entre as empresas de aviação e por último ainda no meu tempo eu acho eu quero eu quero manifestar também uma preocupação uma preocupação que já foi declinada aqui em relação ao Galeão que é o nosso aeroporto internacional é preciso que de fato a gente tenha mecanismos e este aqui é um deles tendo em vista que o custo do combustível é um dos mais caros talvez do mundo no Brasil a tributação do combustível nesse sentido é muito importante ter dispositivos que favoreçam a retomada do Galeão que é o nosso aeroporto internacional levando o nome inclusive de Tom Jobim salve salve mas não só isso que não é normal não é natural deputado Otávio Leite que o Santos Jumon cumpra esse papel de ser o grande aeroporto alimentador do Galeão do Aeroporto Internacional de Brasília de Confins isso não é normal até porque tem questões ambientais relevantes deputado Luiz Paulo que não estão tratados aqui a gente não sabe se naquele ambiente o aeroporto integralmente urbano se é possível do ponto de vista ambiental tanto fluxo de voos tantas operações de voos como tem acontecido ali sem falar o impacto na mobilidade como mencionou o secretário Delmo Pim portanto são as observações que eu queria fazer agradecendo a vossa excelência pela paciência Obrigado deputado Valdé Carneiro Arrugou o deputado Elio Marco Elias que quer fazer o uso da palavra vossa excelência teria seus cinco minutos Deputado Luiz Paulo é Félia Jordão eu também gostaria de me inscrever Perfeitamente deputado deputado Elio Marco Elias não estamos lhe ouvindo deputado o senhor está sem som deputado está sem som nenhum quando o senhor tenta consertar o som eu vou passar para a deputada Célia Jordão depois volto para a vossa excelência deputada Célia Jordão por favor Bom dia deputado Luiz Paulo bom dia a todos os participantes dessa audiência pública importante para o nosso estado do Rio de Janeiro eu queria fazer o uso da palavra apenas para fazer coro na realidade com as colocações que já foram feitas em relação a essa questão do tratamento diferenciado do incentivo do ICMS apenas para o aeroporto do Galeão quando nós na comissão através da comissão de turismo fizemos também uma audiência pública a respeito do plano estadual desse cenário de turismo essa foi uma colocação que fiz em relação a preocupação a que não se estendesse a não extensão desse benefício para os demais aeroportos em Angra dos Reis por exemplo estará sendo feito um investimento para que só de pista nós tenhamos 1.300 metros aumentando a capacidade do aeroporto para aeronaves de médio porte então é importante que esse incentivo também se estenda aos aeroportos regionais como já foi dito pela operadora lá de Macaé como um plano de fomento à economia do nosso estado então eram essas as considerações que eu gostaria de fazer já parabenizando pela iniciativa de vossa excelência em conjunto com a CCJ bom dia muito obrigado deputada Célia Jordão deputado Eleonar Coelho continua sem som deputado o senhor não conseguiu consertar seu som fica para próximo o senhor me discuta eu queria pedir a doutora Patrícia Sacalhem para que respondesse rapidamente as questões que levantou aqui a doutora doutora Graziella Delicato e além disso falasse um pouco aqui sobre as contradições e aproveitando no parágrafo 4 a senhora conhece a lei das metas e no parágrafo 4 o governo está dizendo que 12 meses para fazer novo pedido posterior caso esteja desenquadrado e a lei das metas diz claramente que são 4 anos não se pode contrariar a lei das metas por favor a palavra é sua deputado a palavra é sua advogada Priscila Sacalhem e depois vou dar também 5 minutos para a nossa doutora procuradoria e vou encerrar são 11h23 por favor doutora pois não deputado bom sobre o ponto levantado pela doutora Grazielli em primeiro lugar a gente tem que só deixar claro aqui que o benefício fiscal ele não é para os aeroportos o benefício fiscal de que trata o convênio e o projeto de lei que também replica o decreto de 2019 é para empresas de transporte aéreo que preencham determinados requisitos que estão aqui postos então pela leitura do artigo 2º combinado com o artigo 4º o que nós inferimos é que para estar na capital o aeroporto ou a empresa aérea precisa operar em um aeroporto internacional um hub para o interior por força do artigo 4º que inclusive replica reproduz o artigo 5º do decreto de 2019 não precisa ser hub internacional e aí a gente estaria incluindo Macaé Itaperuna Cabo Frio já é internacional mas todos os aeroportos do interior que não são internacionais estariam abarcados desde que são da base de cálculo abrangeria as operações das empresas que se habilitassem e que preenchessem os requisitos do projeto apresentado para além a gente também pode se não ficou claro para vocês nós estamos à disposição aqui deputado junto com esse parlamento que tem toda a técnica legislativa possível e necessária para a gente esclarecer esses pontos fazendo valer o desejo da política pública que se pretende adotar aqui pela secretaria de fazenda o que a gente pode salientar é que como a doutora Cláudia Frese falou é que nós precisamos observar os limites do convênio mas a política pública é uma política de governo e do parlamento era isso deputado ficou alguma dúvida além ficou só uma uma não ficaram duas por que que a senhora segue com a senhora no parágrafo quarto quando a empresa está desenquadrada botou 12 meses não os 4 anos de praxe e também a questão de fundo que eu sou um defensor absoluto e hoje felizmente tem a procuradoria do meu lado que é a questão do impacto para mim este impacto com tantos cientistas tributários na secretaria de fazenda não levaria mais do que 45 minutos para fazê-lo então queria só sobre essas duas questões para me voltar para a procuradoria e encerrar perfeito deputado bom me parece que esse parágrafo segundo não desculpa quarto que fala do desenquadramento do pedido para retorno em 12 meses aplicou o decreto de 2019 oportunidade em que a lei geral de benefícios fiscais do estado de autoria de vossa excelência ainda não estava em vigor então se for desejo do parlamento modificar esse artigo será a decisão de vocês que será observada por fim com relação ao estudo de impacto muito bem pontuado pela doutora Cláudia Freze estamos falando aqui da internalização de um convênio então o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal combinado com 113 do ADCT tem que ser observados trago a baila apenas com relação a esse estudo que a gente precisa considerar na hora de ter acesso esses números ou formular esses números o decreto de 2019 que fatalmente foi objeto de um estudo e o que o projeto de lei ao final de ser aprovado porque hoje a gente não sabe qual vai ser a redação final com todas as emendas propostas e a discussão aqui no parlamento qual vai ser a diferença entre o de 19 para o de agora para a gente poder prever um impacto verossímil dentro do que tem de diferença do que já existe hoje em vigor para o que será votado por esse parlamento deputada agora eu não estou errando deputada Priscila Sacalem a senhora agora deu uma de deputada olha só o poder executivo manda simulação no estudo em base no que ele redigiu e não o que será emendado então não há dúvida sobre isso o executivo só pode simular em cima do dado real o dado real é o projeto que ele escreveu o que vier depois está fora será um ajuste mas o estudo e só informando a doutora Cláudia que não chegou a estudo nenhum e também não me lembro na época do decreto de ter se publicado aí não teria que enviar nada em qualquer ordem então queria passar a doutora Cláudia pra mim você está onde eu estou chegando imutido Chico Machado Machado fecha seu som o senhor está vazando seu som Chico Machado fecha seu som obrigado doutora Cláudia Friza por favor pra gente encerrar deputado deputado eu queria só dois minutos antes de encerrar depois deixando a doutora Cláudia Friza ok obrigado eu dou o prazer já que vossa excelência duplete secretário deputado o senhor fala por último por favor doutora Cláudia Friza deputado Luiz Paulo a meu ver o projeto de lei disse uma coisa tensionou dizer uma coisa mas não está bem esclarecido eu acho que exatamente essa audiência pública é importante para verificar se está de acordo com a política pública que está tentando ser implementada pelo governo obviamente uma política pública que tem que ser referendada por essa casa de leis então a meu ver concordo com a doutora Priscila não é um benefício para o aeroporto é para as empresas de transporte aéreo e na verdade tem que verificar se efetivamente ela abarca ou não as empresas que operam no interior a meu ver parece que sim mas acredito que o projeto de lei precisa ser aprimorado para ficar isso bem claro para que não haja dúvida que foi colocada aqui nessa audiência pública que são as empresas que operam no interior achando que poderiam estar excluídas então acho que é uma questão de aprimoramento do projeto de lei é por isso que está tendo essa audiência pública é por isso que há debates e as emendas parlamentares com relação ao estudo de impacto eu reafirmo o que eu já falei antes se não veio tem que vir eu acho que não dá para relevar uma questão tão importante havia uma outra pergunta se eu me perdi isso mesmo doutora eu lhe agradeço deputado Gustavo desculpe secretário Gustavo Tutuca Gustavo Paulo só para reafirmar aqui a questão da política pública como foi falado aqui a intenção do governo com essa política pública é a gente conceder o benefício para hubs internacionais da capital e aeroportos do interior então quero deixar isso claro então o que a nossa missão aqui a partir de agora até o dia da votação junto com a CCJ chegar um texto recebendo as emendas e a gente possa chegar um texto que contemple isso e em paralelo aí a gente vai trabalhar aqui internamente no governo para que a gente apresente antes da votação o estudo de impacto acho que esse tem que ser o nosso compromisso e com isso a gente consegue avançar que eu acho que essa é a linha que a gente pretende atingir hubs internacionais na capital e aeroportos do interior e com isso a gente chegar ao texto de consenso que contempla tudo isso Obrigado deputado secretário tutuca eu queria agradecer a presença de todas e de todos e desculpar com os que aqui estão presentes com o Instituto Rio Metrópolo que eu agradeço fortemente a presença o senhor Rafael Ferraz e tantos outros que aqui estão e não fizeram uso da palavra mas infelizmente no período pandêmico nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade e o parlamento começa a sua sessão às 11h45 e nós não podemos funcionar em uma comissão concomitantemente com a ordem do dia se iniciando daí os senhores também peço desculpa de eu ter sido mais rígido do que eu sou do controle do tempo e eu me prefaleço também da minha idade para não ter paciência porque quando você faz uma reunião por Zoom quem entra na reunião está entrando porque foi convidado e você não entra em casa que você é convidado nem chutando a porta nem falando alto por isso você entra e tira o som essa é a regra básica que a gente tem que aprender nos novos tempos é um pouco assim como diz a linguagem popular vovó viu a uva então a gente tem que ser rígido no sentido de que a gente tem que se reeducar quando começou o plenário os deputados aqui presentes sabem disso o presidente André Siliano dava cascudo em todo mundo o deputado entrava com o microfone aberto o rádio ligado a televisão aí a reunião fica algo absolutamente inadministrado mas eu achei que foi importante essa audiência pública eu sou um fã de audiência pública porque vem à tona o debate vem à tona a transparência e a possibilidade de você corrigir imperfeições na redação queria só explicar o deputado Valdeck que chegou depois da minha primeira fala é que eu retirei definitivamente o meu projeto de lei para facilitar a tramitação do projeto do governo que vai à pauta salvo erro de memória na quinta né quinta-feira presidente quinta-feira vai receber as emendas ele começou a receber a emenda mas não completou o ciclo porque a pauta parou porque o presidente deu pela anexação do projeto do governo é o meu o meu retirei o meu volto do governo então ele recebe as emendas sai de pauta e aí com o parlamento ouvindo aí os partícipes dessa nossa audiência pública analisam as emendas e depois submetem ao plenário que é soberano a participação de todas e todos pois não só para endossar o que vossa excelência estava falando em uma frase quem dera todos os projetos de lei pudessem ser discutidos em audiência pública antes de entrar em votação em plenário quem dera isso aprimoraria muito o processo legislativo não tenha dúvida então mais uma vez pedindo desculpas a todas e todos agradecendo também a presença de todas e todos dou por encerrado a nossa audiência pública às 11 horas e 35 minutos muito obrigado e tenham um bom obrigado e tenham